Bom, então hoje eu vou falar sobre as primeiras impressões que eu tenho em relação à coleção Grandes Nomes da Literatura da Folha, que acabou de sair em abril de 2016. E aí, galera, sejam bem-vindos ao Boceiro do Sul. Meu nome é Carlos e hoje, quase que como um vlog, eu vou falar um pouquinho das primeiras impressões que eu tive em relação a essa coleção da Folha, Grandes Nomes da Literatura, que está saindo agora todas as semanas, a partir de abril, onde tem vários títulos interessantes, mas vamos falar um pouquinho sobre o que já chegou. Para quem ainda não ouviu falar, ou ainda não foi às bancas, o primeiro volume é esse aqui, do Marcel Proust, A Fugitiva, que vem com o segundo, que é esse aqui, que é o curioso caso de Benjamin Button, do Scott Fitzgerald, e o terceiro, que já saiu, está aqui, Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Junto com a primeira edição, também vem esse pequeno encartezinho aqui, simplesinho, no formato aqui A4 dobrado, onde vai mostrar aqui como vai ficar a coleção aqui na sua estante. Atrás aqui tem os títulos, são 28 volumes, eu não vou citar cada um deles aqui, porque se você entrar no site da Folha, você consegue saber quais são, mas tem vários interessantes, por exemplo, James Joyce, Virginia Woolf, Edgar Allan Poe, Hilda Hust, Franz Kafka, quem mais aqui? Machado de Assis, Ray Bradbury, Fernando Pessoa, Stendhal, essa de Queiroz e muitos outros, tem o Goethe, tem o Samuel Beckett, enfim, tem vários nomes importantes. Bom, eu não sou muito de acompanhar coleções de banca, mas essa daqui eu achei, principalmente, a edição, muito bonita. As capas são muito bonitas, eu procurei aqui informações sobre as ilustrações de capa, e não veio detalhado, mas veio aqui, projeto gráfico de capa e miolo e diagramação, Érica Tânia Azuma e Rodrigo Disperati, Colecta Estúdio, ilustração da capa, Weberson Santiago. E logo que chegou, obviamente, eu já li esse conto aqui, essa pequena novela, eu acho que é um conto, né, o curioso caso de Benjamin Button, do Fitzgerald, porque ele é finíssimo. O conto em si tem 50 páginas, 52 páginas. E aí começam as minhas ressalvas, tá? Bom, no final eu falo do conto, faço uma pequena resenha rápida do conto, porque é muito simples, e o filme também é muito famoso, estrelado pelo Brad Pitt, né? Mas vamos falar da edição. Eu vou fazer uma pequena comparação com essa edição aqui, de coleção também, que é muito bonita, apesar de eu não ter todos, na verdade eu tenho só três, esse aqui é o A Volta do Parafuso, do Henry James, é uma coleção clássicos da Abril Edições, Abril Coleções, e o que ele tem aqui, que esta coleção nova da Folha não tem, por exemplo, é vida e obra do autor, do título que eles propõem nas coleções. Então, por exemplo, esse aqui vai falar uma pequena biografia do Henry James, com algumas fotos, com algumas informações interessantes, olha só que bacana isso. E esse da editora da Folha de São Paulo não tem. A edição em si é muito bonita, é capa dura, a ilustração é muito bonita, o papel não é branco, aquela folha branca que eu não gosto, é uma folha mais amareladinha, bonitinha. E engraçado que na segunda edição, o segundo volume, que tem uma história de 50 páginas, é que tem uma pequena informação, muito rápida, sobre a coleção, escrita pelo Manuel da Costa Pinto, que eu não sei nem quem é, vou ser sincero, não sei quem é, precisaria pesquisar, não vou fazer isso agora. E no final aqui, a mesma lista, e grifado em negrito aqui, o volume que você está lendo nesse momento. Basicamente, é isso. Então, eu acho que essas coleções, que são coleções para popularizar livros clássicos, grandes autores, deveriam vir, como essa, por exemplo, com informações sobre a obra, sobre o autor. Um outro exemplo que acontece, eu vou pegar um livro para vocês saberem. Por exemplo, essa coleção do Kafka, da Companhia das Letras. Além de algumas dessas edições, dessa coleção, ter um prefácio, ele também tem aqui no fundo, um pequeno, uma micro biografia do autor, e também sobre o tradutor. Esse aqui está até bem resumido, só que tem outras que tem um pouquinho mais de informação. Então, desse ponto de vista, a coleção da Folha ficou devendo. Eu até conversei com o Fabrício Alves, lá no Nefácio Curvatório, lá no Facebook, conversamos através de mensagens sobre essa coleção rapidamente, e ele também sentiu falta, ele tem inclusive várias coleções desse tipo, e ele sentiu falta dessas informações. Ele, pelo menos, concordou que talvez a Folha pudesse ter colocado para enriquecer um pouco melhor, ilustrar um pouco melhor a coleção. Um outro detalhe, por exemplo, nesse livro aqui, o Fabrício me chamou a atenção pelo seguinte, e ele tem razão nesse sentido, é um conto só de 50 páginas, num livro capa dura, ficou parecendo só um brinde para quem comprasse a primeira edição, e não uma segunda, realmente, um segundo volume, uma segunda edição, desta coleção. Então, eles poderiam ter colocado ou uma história um pouquinho maior, ou mais contos reunidos aqui dentro, uma coletânea de quatro ou cinco contos, para poder preencher isso aqui um pouco melhor. Então, ficou meio que na cara de que é só um agrado para quem compra o primeiro volume, porque esse aqui, basicamente, dá para ler ele em poucas horas, ou quem lê rápido, lê isso aqui em uma hora no máximo. E outras coisas também acontecem. Alguns desses títulos, a gente acaba tendo na nossa biblioteca, porque são títulos importantes. Por exemplo, no meu caso aqui, do Dostoiévski, Memórias de um Subsolo, e do Kafka, eu já tenho em outras edições, vou acabar ficando com uma edição repetida aqui. Mas, de qualquer forma, a gente compra a coleção também como um todo, como um objeto colecionável, como um todo, fazendo parte de toda a diagramação gráfica, enfim, toda a proposta que a coleção de livros faz para a gente. Muito bem. Então, agora falando um pouquinho do conto do Fitzgerald, o curioso caso de Benjamin Button, já faz muitos anos que esse filme foi lançado, então, eu assisti ele há muito tempo, vi uma vez só, lembro mais ou menos da história. E, quando eu li o conto, inevitavelmente, os personagens que vêm à mente são aqueles que a gente lembra do filme. Então, o interessante aqui é que, como o conto é muito rápido, ele não se fixa no romance entre o Benjamin Button e a namorada dele, que eles acabam ficando no filme, por exemplo. O filme todo é passado em cima do drama dos dois. A importância que se dá ao romance no filme é muito maior. Obviamente, porque se tratando de um conto tão simples, tão pequeno, eles teriam que colocar alguma coisa que chamasse atenção na adaptação do cinema para que o filme tivesse lá a duração necessária. Obviamente, o romance é sempre muito bem explorado, muito bem recebido pelo público no geral. O conto é interessante, ele aborda os aspectos que a gente tem no cotidiano das nossas vidas em relação à nossa idade, em vários momentos, à nossa formação, só que de trás para frente. Para quem não conhece essa história, o Benjamin Button é uma pessoa, é um conto fantástico, eu acho que é realismo fantástico, não sei se se classifica dessa forma, mas o Benjamin Button é um cara que nasce com 70 anos de idade, ele nasce velho, e à medida que o tempo vai passando, ele vai rejuvenescendo. E o conto explora essa perspectiva de como a vida do Benjamin Button se torna difícil, primeiro para o pai dele, porque o pai dele tem que explicar para todo mundo que o filho dele é daquele jeito, demora para o pai dele conseguir convencer a sociedade que ele frequenta de que o filho dele é daquela forma, e o filho dele acaba tendo, o Benjamin Button acaba tendo uma série de dificuldades na vida em relação à sua idade ser trocada. Por exemplo, então, enquanto ele está nos primeiros anos de vida que ele deveria brincar com os meninos na rua, ele tem problemas de artrite, tem problemas de locomoção, apesar da sua tenra, entre aspas, idade. Seu corpo físico é um corpo de velho. E à medida que o tempo vai passando, ele vai rejuvenescendo e vai, então, de uma forma antagonista, de uma forma trocada, rejuvenescendo a sua maturidade, inclusive, e quando ele tem muito mais idade cronológica, ele acaba tendo uma imaturidade mental por conta da sua regressão na sua idade biológica. Então, é uma confusão engraçada, interessante, o conto é de drama, ele não é comédia, e ele vai explorar, então, essas dificuldades que nós temos em relação a nos encaixarmos em vários padrões que a sociedade impõe, baseado em idade, baseado em corpo físico, baseado em experiência, enfim. Como o conto é muito rápido, ele não explora e não se aprofunda nos detalhes, é meio que um conjunto de memórias que o pai dele acaba contando em relação a tudo que acontece com o filho, e o conto termina de uma maneira não muito surpreendente, porque a gente vê a idade dele avançando de um lado e rejuvenescendo de um outro, a gente tem mais ou menos uma ideia de como as coisas vão terminar. É muito bem escrito, o Fitzgerald realmente é um grande escritor, foi um grande escritor, então, ele é muito bem escrito, está muito bem traduzido aqui. Há uma ressalva, tem algumas traduções que são clássicas em relação a alguns livros que estão nessa coleção, outros, a própria Folha contratou tradutores para fazer traduções específicas para essa coleção, então, a gente tem que ficar de olho para ver se serão boas essas traduções, mas é uma coleção que eu recomendo, acho que vale a pena dar uma olhadinha, então, se você quiser comprar e começar essa coleção, corre na banca para ver se ainda tem. Caso contrário, no site da Folha é possível assinar e pedir os números atrasados sem problema nenhum, beleza? Então, é isso, galera, essas são as minhas primeiras impressões em relação a esses livros dessa coleção, grandes nomes da literatura da Folha de São Paulo. Eu espero que tenham gostado, muito obrigado por fazer parte do canal, por se inscreverem, não esqueça do joinha, um grande abraço e até o próximo vídeo, tchau, tchau!